E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Te volto com mais um vídeo aqui e vamos conferir as principais lives de hoje que rola aqui no YouTube e também nas outras plataformas. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários. Se é mais de a longa, confira agora as lives de hoje e às 20h no app também na Twitch do Amazon Music. Mas super live é quando aí, o MC Leve e também a partir das 20h30 rola Super Live Podcast Flow com Zezé de Camargo. Você também não pode perder rola no YouTube. Lembrando também que nesta quarta-feira, dia 1º aí do dezembro vai rolar também galera a temporada aí TVZ com a estreia aí de Matheus e Cauã, você não pode perder às 18h30 na plataforma aí Multishow galera TVZ com Matheus e Cauã, hoje rola aí a sua estreia. E também lembrando que hoje na tela da TV aí todo mundo ligado, a partir das 11h tem um encontro com Fátima Bernaliz com o fenômeno João Gomes, você também não pode perder. Então isso galera são as principais lives de hoje, quarta-feira, dia 1º de dezembro de 2021. Se faltou outra live você pode escrever nos comentários com o nome do artista. É pra todo mundo ficar sabendo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.